Fala aí galera, voltando com o vídeo aí, mostrando pra vocês, o material que sobrou é muito né, deve dar uns 70 metros de material aqui, no lado aqui, aí eu vou ter que fazer a retirada deles daqui, daqui, mover eles pra lá, lá pra baixo lá, por quê? Pra livrar a área aqui, pra me dar continuação aí a essa escavação, essas valetas que eu tô fazendo, aqui ó, interligar daqui, interligar pra lá, interligando pra cá, nessas daqui, entendeu? Aí eu preciso retirar esse material todo, aí vai dar um trabalhinho, mas tem que fazer né, vamos trabalhar, é por hora mesmo, vambora, daqui a pouco eu volto aí, mostrando pra vocês como tá ficando o vídeo, valeu, um abraço. Fala aí galera, voltando com o vídeo aí ó, eu movimentei o material que tá todo estocado aqui, próxima da areia né, movimentei ele todo pra ali ó, tá até aqui na frente, o material pra caramba, entendeu? Aí vai dar pra me dar continuidade aí, a escavação, mostrando pra vocês ó, as valetas, entendeu? Aí tô chegando já próximo à areia, opa, vou mostrar pra vocês aqui ó, ela vem até aqui ó, entendeu? Tá cavando aqui com a C3 aqui né, JCB aí, 3C que eles falam, C3, 3C, valeu galera? Tô chegando já próximo ao portão aqui, acho que daqui a pouco eu termino o serviço, valeu? Aí daqui a pouco eu volto aí com finalização do vídeo aí, um abraço. Fala aí galera, voltando aí ó, finalizando o vídeo aí, fiz as escavações, até próximo ao portão ó, não tem mais onde botar o material, entendeu? Monte de areia acumulado no canto aí, escavação, tudo feito, entendeu? As valetas todas feitas, reto parada aí ó, já esperando já pra embarcar né, pra ir pra outro serviço, entendeu? Tudo pronto já, o que foi passado tá pronto, agora tem que ver o que que vão pedir mais pra fazer, mas por enquanto agora não tem como fazer mais nada não, tá tudo lotado de material, entendeu? Se vocês gostando do vídeo aí galera, dá aquela moral, se inscreve lá no canal, entendeu? Podendo compartilhar, eu agradeço muito, entendeu? É muito importante para o canal, vocês compartilhando, vocês comentando, entendeu? Principalmente vocês se inscrevendo no canal, tá? Por favor lá, quem puder lá, eu agradeço muito, um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tá? Depois eu venho com mais vídeos aí, tá?